Eu estou aqui hoje nesse dia de encontro na Associação Comercial de Sorocaba e quero ir a você para dizer não só da minha gratidão, mas principalmente da importância desses encontros que a Associação Comercial toda vez faz no café da manhã com o objetivo de trazer a você inovações, novidades e principalmente o futuro do negócio comercial, o futuro do varejo, onde você cada vez mais vai precisar estar atento às transformações da internet, da mídia social e, mais do que tudo, no conhecimento do consumidor, no diálogo do consumidor e com o uso da neurociência no conhecimento do seu cliente. Não se esqueça de utilizar tantos e tantos instrumentos e ferramentas que a Associação Comercial de Sorocaba lhe deixa à disposição. Um forte abraço a todos vocês. E aí